Música Pessoal, a ideia, nesse vídeo eu vou inverter a ordem da situação. Como eu já fiz o meu mata-mato, eu vou aplicar ele, mas depois no final do vídeo eu vou mostrar como se faz. Aqui no caso eu arranquei o mato, que eu quero, não é mato, era uma planta que tinha aqui, a gente chama de capim de amendoim, alguma coisa assim. E eu não consegui arrancar ele todo. E como eu vou plantar outra situação aqui, eu não quero que ele volte. Então eu vou começar a bater aqui o mata-mato feito com água, sal e detergente. E depois eu mostro para vocês o resultado. Obviamente que vão ser várias aplicações no decorrer de vários dias, mas depois eu vou mostrar o resultado final e também o passo a passo desse produto que eu vou aplicar aqui, que é água, sal e detergente. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui a fase 3. Infelizmente choveu e aí brotou. Você já lavou o produto, né? Então eu vou reforçar aqui e no final eu dou o passo a passo. Se tiver muito sol, muito sol mesmo, por uma semana, o ideal, aplicando todo dia, o mato não volta. No meu caso aqui, como eu vou jogar terra, eu não quero que esse mato que vai ficar aqui no fundo brote, porque esse aqui é um capim amendoim. Ele é pra decoração mesmo e eu não quero que ele volte, porque eu vou plantar novas flores por cima da nova terra que eu vou colocar aqui. Então eu preciso que esse mato morra pra que ele não volte, porque senão ele vai tomar conta de novo do espaço e eu não quero. hoje é o dia seguinte, percebam que o mato já deu uma secada boa, com exceção desse capim aqui, porque a batata dele é bem mais profunda. Mas aí eu vou ter que jogar uma água, pra penetrar mais profundamente, pra atingir a batata, e assim fazer com que ele morra. Eu quero entregar a jardinagem tudo ok, então eu tô mudando o formato lá e eu não quero que alguns matos, mato não, plantas né, que eu estou arrancando e que não quero que eu volte mais, eu não quero que elas rebrotem e atrapalhe assim o que eu vou trazer de novo pra esse canteiro. Então eu vou usar aqui ó, sal, lembrando que o sal ele tem que estar nessa margem aqui ó, do risco da garrafa, no limite aqui ó, e aí a gente vai completar de água até aqui ó, até aqui assim ó, deixando entre esse espaço aqui e aqui uma margenzinha, você vai completar com o sabão, vocês vão ver na prática como funciona. Aqui está, coloquei a água, o limite é esse aqui ó, com a tesoura aqui pra vocês verem, aqui tem um desenho aqui da garrafa ó, da tesoura pra baixo, vocês vão completar com o sabão. Só que antes de fazer isso, vocês vão fechar a garrafa e vão sacudir ó, pra que o sal se misture bem com a água. Aqui pessoal, lembrando que tem que ser bem diluído ó, com isso aí pessoal, o sal, depois dele estar bem diluído, aí sim vocês agora vão colocar, peguei um outro sabão aqui colorido pra vocês conseguirem visualizar a marca, que é questão de um dedo, tá? Existe na garrafa do refrigerante um risco aqui no topo, vocês vão colocar água deixando um dedo entre a água e esse topo, tá pronto, ó, ele vai subir e vai ficar na dimensão aqui mais ou menos de um dedo, mas eu não vou deixar isso porque eu vou balançar ele agora, vou colocar no borrifador e vou borrifar lá no matinho, vem comigo que vocês vão ver como é o procedimento. Música 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 Música